Arrebenta! Uma hora é saudade, outra eu desespero É fato que eu te amo e não dá pra negar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Na-na-na-na-na-na Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Na-na-na-na-na-na Cada lugar que eu olho, vejo se te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Na-na-na-na-na-na Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Na-na-na-na-na-na-na Me perco nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Na, 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 na Cada lugar que eu olho, vejo-se de encontro Se me desse outra chance, eu me estaria pronto Pra te dar o valor que eu não pude te dar Na, 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 na Na, 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 na